Fala rapaziada, mais um episódio do nosso podcast e dessa vez estou com ele aqui, Neto Brito, que sem sombras de dúvidas foi uma das revelações aí da música nordestina de 2024. E aí Neto, como é que tá? E aí meu parceiro, Emerson Willis, satisfação, meu irmão tá aqui falando com você nesse podcast, estourado, você é estourado, rapaz. É sonado, pô, tamo aí encaminhando, véi. E aí, como é que vai as coisas? Tô de boa, véi, e tu, como é que tá? Graças a Deus, tô bem. Terceira turninha aqui em São Paulo, né Neto? Segunda. 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 CTN hoje, mais tarde tem CTN, amanhã tem Zona Sul e... Como é o nome do outro mesmo? Espaço B. Espaço B. Neto, pra começar esse podcast contigo, eu gostaria de saber mais um pouco da tua história, quantos anos você tem, de que lugar você é da Bahia, enfim. Tenho 19 anos, fiz 19 anos, 1º de outubro, recentemente, sou de Irará, mas eu nasci em Salvador, nasci em Salvador, mas eu me considero de Irará, minha cidade natal, Irará. Moro com meus avós, e uma carreira linda pela frente, né? Com fé em Deus, pô. E aí, quando tu abre um lugar, as pessoas sempre te dão mais em 19 anos, né? Ou dá menos? Rapaz, é uma variância, pô. Tipo, eu vou viajar, aí para pra comer, para pra almoçar, para pra tomar café, chega num lugar, a mulher fala, rapaz, tu só tem 19 anos mesmo? Aí já outras falam, rapaz, tu tem cara de ser mais novo. Mas, com frequência, me dá mais, tipo, como mais velho. E quando tu começou logo a carreira ali, que tinha 18 anos, imagina o que as pessoas não falavam, hein? Rapaz, na verdade, não foi nem com 18 anos, foi com 17. É, 17. Com 17. Mas, com 17 anos, tu chegou a fazer shows? Com 17 anos? Não, não. Não, né? Eu comecei a fazer show com 18 anos, foi, 18 anos. Mas, antes disso, Neto, como é que foi tua infância ali na Bahia, velho? Tu era uma pessoa que cresceu na cidade ou na zona rural? Rapaz, eu nasci em Salvador, como eu falei, e cresci no Arenoso. É um bairro de Salvador. É uma periferia de Salvador, no Arenoso. Eu me criei ali, e logo quando meu pai faleceu, que já tem um ano e pouco, vai fazer dois, um ano e pouco, vai fazer dois anos, já que meu pai faleceu, meu pai falecido, fui morar com meus avós. Aí fui morar com meus avós, porque eu morava com meu pai. No Arenoso, em Salvador. Isso. Morava no Arenoso, em Salvador, com meu pai. Aí, quando ele faleceu, eu fui morar com meus avós, em Irará. Então, quanto tempo tu mora em Irará? O mesmo tempo de falecido dele. Um ano e pouco, vai fazer dois anos. Oxe, eu pensei que, tipo, desde os três, quatro anos ali, tu já era, ficava em Irará, velho. Não. Quando eu era pequeno, eu ia pra lá, pra passar as férias. Eu ia pra passar as férias, tipo, dava recesso em São João da escola, ia pra Irará. Neto, quer ir pra onde? Pra Irará. E como é que foi o bairro que tu morava ali em Salvador? Era uma comunidade? Ou era um bairro mais desenvolvido? Rapaz, era... Uma comunidade. Era uma comunidade, mas era bem desenvolvido também. Mas como é que era a tua infância ali em Salvador, morando na comunidade em si? Rapaz, é... A parte, minha família materna, praticamente é toda de Salvador. A minha família paterna já é de Irará. Entendeu? Aí, minha infância lá... Era escola, tipo, eu não saía muito lá no Arenoso. Entendeu? Eu ficava mais dentro de casa, ia pra casa da minha família materna. Mas nunca fiquei assim, tipo, de brincar na rua. Entendeu? Meus primos já faziam isso, mas eu não fazia. Entendeu? Brincar na rua... É... Eu saía pra casa da minha tia, entendeu? Pra casa da minha avó materna. Mas nunca... Tipo, tive essa infância de brincar lá no Arenoso. Quer dizer, tu nunca teve aquela liberdade de estar ali na rua brincando com os amigos, batendo bala e tal? Não. É que nem de bola eu gosto. Não gosta não? Não. Oxi. Não gosto não. Meu negócio é cantar, meu amigo. Meu negócio é cantar. Não gosto de jogar bola, não. Oxi, Oxi. É, perna de pau mesmo. Nunca... Rapaz, eu puxei meu pai. Meu pai também nunca jogou bola. Aí o povo da minha família fala, rapaz, tu puxou até o pai. Perna de pau, não sabe jogar bola. Ainda bem que tu sabe cantar. Mas nada assim da tua infância, se tu lembra assim que tu sabia fazer, velho, na tua infância assim? Rapaz... Não. Eu tô achando que você era Nutella e só gostava de ficar jogando videogame e assistindo desenho, velho. Outra coisa que eu não sei também. Oxi. Rapaz, eu só sei cantar, pô. Só cantar? Só sei cantar na minha vida. Se parar a música, não... Ah, tá amarrado. Não fala uma coisa dessa, não. Não, pô. É verdade. Não. Entenda, homem. Se chegar... Tu não vai saber fazer outra coisa, que eu tô falando. Rapaz, eu tinha o sonho de ser professor, quando eu estudava. Professor de matemática. Pé bom em matemática? Sou. Dizendo eu que sou, né? Tirava notas boas assim no colégio, tu? Tirava. Tipo, matemática era meu carro-chefe. Tirava sempre notas boas em matemática. Mas nas outras eu passava, mas eu passava arrastado. Não era tão bom quanto matemática. E hoje tu já chegou a concluir os estudos? Como é que é a tua relação com a escola hoje em dia? Já concluí os estudos. Eu concluí em 2022. Concluí os estudos em 2022 com 16 anos. Então tu era bem inteligente, velho, é? Eu entrei na escola cedo, pô. Meu pai era bem rígido pra esse lado de estudo, de educação. Ele era bem rígido. Ô Neto, em Salvador, velho, hoje em dia é um local que é bastante perigoso. É o que nós passamos no noticiário, velho. Naquela questão que teus pais ali não deixavam muito tu sair pra brincar na rua, era mais por essa questão de ter um cuidado ali. Porra, daqui a pouco o cara vai pra rua, vai entrar no mundo errado, alguma coisa do tipo assim? Também, né? Também. Mas também é pelo meu querer, que eu não queria também ficar ali, tipo, brincando, sabe? Porque eu não gostava mesmo do interior. Do interior. Sempre gostei do interior. Tipo, interior, na cidade do interior ou na questão de roça, se ficar na roça? Roça. Roça. Rapaz, eu gosto de roça demais, pô. Tipo, minha avó, ela mora no centro. Vamos, ali é o centro, né? Mas, tipo assim, eu sempre vou, tipo, pra roça. Tipo, da... Deixa eu ver quem mora na roça. Minha... Minha tia. Tem um tia também que... Tem um tia que mora na roça? Tem um. Aí, sempre eu vou pra lá, entendeu? Gosto demais de roça. Eu gosto de zona rural. Eu sei como é que é. É bem bacana mesmo. Eu sou da roça, eu moro na cidade. Você da roça também? Eu sou da roça, mas eu moro... Quer dizer, eu moro aqui em São Paulo, né? Mas na Bahia, lá, eu sempre cresci na roça, pô. E pra mim... Ah, tu é baiano? Eu sou. Ah, eu sei que tu morava aqui. Eu moro aqui, pô, mas eu sou da Bahia. Pô, eu sei que tu era daqui. Não, pô, eu sou da Bahia. Eu sou do sul da Bahia, lá em Maraú. Sul da Bahia. Depois de Lheus, ali. Morri, não ia saber. Não, sou. Ah, aí. Então, tu é contra... Ô, Neto, e na questão das dificuldades ali na tua infância? Tu foi uma pessoa que passou muita dificuldade, velho? Rapaz, graças a Deus, não, né? Meu pai sempre foi... Meu pai era torneiro mecânico. Meu pai era torneiro mecânico, querendo ou não, ele ganhava... Ele ganhava bem, né? E nunca passei por necessidade, graças a Deus. Nunca passei por aperto, graças a Deus. Então, tu teve uma infância bem tranquila, assim, de passagem, né? Foi, foi normal, graças a Deus. E a música, assim, quando aquela música já entrou na tua vida, assim, tu falou, agora eu quero a música, como é que foi a tua relação com a música? Rapaz, eu cresci cantando, né? Eu cresci ouvindo música, eu cresci ouvindo a rocha, né? Final de semana, quando meu pai folgava, aí ele botava sempre a rocha, sempre botava sempre música, aí eu fui criando aquele amor, né? E aí, fui crescendo, e dentro de mim já havia essa vontade de ser cantor. Entendeu? Aí hoje, se concretizou. Se concretizou. E quem eram as tuas inspirações ali, quando tu começou? Rapaz... Ô, Breno, o Calebrino, Breno tá lá embaixo. Rapaz, eu costumo falar sempre, em todas as entrevistas que eu falo, Pablo, Tayroni e Silvano Salles. Esses três... Cresci ouvindo esses três caras. Mais Pablo, né? Mais Pablo, né? Mas... Esses três aí eram carro-chefe de lá de casa. As pessoas sempre falam que Pablo, Tayroni e Silvano são, assim, os maiores do Arrocha de todos os tempos. Tu tem essa percepção, assim? O que é que tu tem a falar sobre isso? Rapaz... Fala igual a unha pintada uma vez, que eu vi... Eu não sei, eu acho que foi com tu. Foi comigo o que ele falou. Acho que não. É, foi uma entrevista que ele deu, alguma coisa do tipo. Foi. Ele falou bem assim... Rapaz, a gente tem que dar bença a Pablo, a Tayroni e a Silvano Salles. Porque esses três... É o pódio do Arrocha. Pablo, Tayroni e Silvano Salles. Esses três aí... É barril. Tu acha que o movimento deve muito a eles aí? Também. Também tem aquela cantora... Aquela cantora que... Eu não sabia que ela cantava Arrocha. Naracosta. Naracosta, sim. Eu vim saber um dia desse, porque... Eu sempre achei que só quem cantava Arrocha no início era Pablo. Mas eu não sabia que antes de Pablo existia essa Naracosta. Aí eu fui pesquisar, entendeu? Aí eu fui ver que realmente existia mesmo Naracosta. Mas na minha cabeça só era Pablo. Só era Pablo, né? É, realmente. E porque, tipo assim, quando nós... Tu é quase da mesma idade que eu. Quando a gente é muito novo ali, a gente ouvia as músicas, mas não sabia o que é Arrocha, o que é Arrocha. A gente não sabia diferenciar, né, velho? A gente só sabia. Tipo... Mas lá na minha casa... Tipo, crescia, era só Arrocha. Só isso. Mas tu não sabia o que era Arrocha. Só atacava aquelas bandas ali, mas tu não sabia que o estilo em si, né? É, tipo... É. Mais ou menos. Mais ou menos. Tipo... Ali, Arrocha. É bem parecido com... Deixa eu ver... Com a Seresta. Com a Seresta. A Arrocha é bem parecida com a Seresta. São gêneros diferentes, mas são bem parecidos. Eu acho que é a mesma coisa, velho. Eu acho que só mudou o nome, hein? Rapaz, Arrocha é do mesmo jeito, dança é da mesma forma, é a mesma coisa. É, então eu acho que tudo é Arrocha. Mas, tipo, acho bem parecido com a Rocha do Sertanejo. Chega bem próximo e o Brega de Recife. Que Priscila Senna e... Priscila Senna, boa, eu gosto dela. Priscila Senna é outra lá? Que canta a Brega também. Esqueci agora que ela estourou recentemente aí. Então, eu acho o Brega... Priscila Senna. Rafaela Santos. Sim. Eu acho que as duas ali... Tipo, o ritmo dela não parece que são Arrocha, velho? Rapaz... Ela é de Recife, né? É de Recife. Verdade. É porque lá em Recife tem esse Brega aí, cá na Bahia tem um Arrocha. Então, eu acho que é muito parecido. Eu gosto de Priscila Senna, Priscila Senna. Canta demais. E Artista Sertanejo, assim, Neto? Na tua infância, você não ouvia muito Artista Sertanejo, não? Não. Como eu te falei, eu cresci ouvindo Arrocha, né? Mas na minha adolescência... Não que eu não seja um adolescente ainda. Pior que é. Mas na minha adolescência... Eu comecei a ouvir Simone. Entendeu? Simone. Que na época era Simone e Simária. Aí eu ouvia as duas. Aí quando as duas se separaram, eu comecei a ouvir Simone. Aí eu comecei... Rapaz, que cantora, viu? Porque na verdade, Simone e Simária ali, pelo fato de elas serem da Bahia, elas puxavam muito algumas letras da galera da Bahia. O estilo lembrava muito ali da nossa região, né? Ela era de Uibaí. É, Uibaí. Uibaí, Bahia. Tipo, ela é Sertanejo também. Não era nem Sertanejo, era um forró. É, um forró ou Sertanejo. Um forró. Interessante. E Salvador, por exemplo, toca muito pagodão. E tu nem teve influência no pagodão na época da escola ali, no grupinho de amigos ali. Rapaz, eu vou ouvir um pagodão, velho. Até hoje eu gosto, né? Do naipe. Do naipe. Até hoje eu gosto de pagodão, gosto da Chiada, da Bahia. Tipo assim... Mas o pagodão, ele nunca me cativou quanto a Rocha. A Rocha é diferente demais, pô. Mas por que o pagodão não te cativou? Por que que tu... Tinha alguma coisa assim, a questão das letras? Tu é aquele cara bem romântico, assim... Não, esse negócio de putaria aqui não faz comigo, não, velho. Não, pô. Eu acho que já é da minha natureza. Eu acho que já é da minha natureza. Esse negócio de sofrência, sabe? De sofrimento, de corno, de gaia. Tu já foi corno já, né? Talvez. Quem nunca foi, um dia vai ser. É, velho. Isso é certo. Mas tu já foi? Fala a verdade, pô. Não minta. Fala a verdade. Rapaz, já. Já, velho. Quem nunca, né? E tu já foi, meu filho? Eu acho que não, velho. Eu acho que não. Dizem que a gente... A gente é o último a saber. Ô, Rui da sofrência. É mesmo, o corno é o último a saber. Então, como é que o cara vai saber, pô? É verdade. Então, o cara vai saber. Então, quer dizer que já foi. Eu vou fazer esse corte aí, que o Neto já foi, ó. Vou fazer esse corte. Pelo amor de Deus. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? E se a mina estiver assistindo o vídeo agora, pô? Ô, não fala o P.K. aqui, não. Não fala o P.K. aqui, não, filho de Deus. Olha aí, ó. Se ela estiver assistindo... Eu mando um beijo. Beijo, meu amor. Manda um beijo. Agradece até ela, né? Ô, Neto, e tem uma parte da sua história, assim, que é bastante comovente. Você nunca falou em público sobre isso, que é sobre os seus pais, né, velho? Sim. Você poderia explicar um pouco dos seus pais, assim, que hoje você não tem nem pai, nem mãe, no caso, né? Isso. Minha mãe eu perdi com dois anos. Eu perdi a minha mãe com dois anos. E aí, eu fui morar com meu pai. Meu pai. Aí, meu pai arranjou uma mulher, que foi minha madrasta, que cuidou bem de mim, né? Minha madrasta. Ela cuidou de mim até o grande, até os 17 anos. Ela cuidou de mim até os meus 17 anos. Dos dois aos 17. Isso. E aí, pronto. Beleza? Como é... Antes de tu prosseguir, como é ser criado por madrasta, assim, velho? Qual é a experiência que tu tem? Rapaz, a questão é você se adaptar, entendeu? É você se adaptar... Não é fácil. Não é fácil, porque você sabe, tipo, você sabe, pô, ela não é minha mãe, mas ela é que cuida de mim, mas ela é que faz as coisas pra mim, entendeu? E aí, é tudo uma questão de adaptação. Eu fui me adaptando com ela, e ela comigo, e aí a gente conseguiu ter uma boa relação. Mas, certa parte ali da tua história de vida, tu não se sentiu um pouco triste, abatido, alguma coisa do tipo? Rapaz, se eu te disser que eu sinto falta da minha mãe igual eu sinto a falta do meu pai, eu vou estar mentindo, porque ela morreu eu tinha dois anos. Eu não... Não tem muita lembrança. Não lembro dela, não lembro da afeição dela. Agora, do meu pai eu sinto até hoje. Meu pai foi com 17 anos. Ele morreu quando eu tinha 17 anos. Aí, eu sinto muita falta dele, mas da minha mãe eu já não sinto tanto. Mas eu sinto falta, entendeu? Mas o meu pai é fora do normal. Como é que era a tua relação com teu pai dos dois aos 17? Rapaz, era assim... Na verdade, eu só via meu pai pela noite, né? À noite e no final de semana e no feriado. Porque ele passava o dia trabalhando, aí chegava de noite, aí a gente conversava, brincava e tal, resenhava. Ah, eu amarro muito aquele cara, velho. Faz tanta falta. É, entendo, vamos. Pega um pouquinho de água. É complicado, Emerson. E aí... E na música, assim, ele te apoiava, né? Como é que é a tua relação? Quando tu falou assim, pai, eu quero ser músico, eu quero ser cantor, eu quero ser alguma coisa assim. Ou ele te incentivava pra ser outra coisa? Ele apoiava, mas ele queria que eu estudasse primeiro. Ele sempre falou isso. Você quer ser cantor, você seja, mas agora estude primeiro. Sempre foi... Ele sempre me disse isso. Você quer ser cantor, você seja, agora eu quero que você estude. Nossa, é interessante. E ele chegou, como tu falou, né? Tu começou a tua trajetória na música com 17 anos. Ele chegou a alcançar, tu fazendo algum show, como é que foi? Não. Ensaiar? Não. Ele morreu dia... Eita, me perdi na data. Mas foi em maio, março. Ah, esqueci. Eu comecei, tipo, cantar em outubro. Eu já tinha uns, acho que cinco meses de falecido. Ou era seis meses. Aí ele não chegou a ver... Não chegou a ver CD, não chegou a ver nada. Nem tu ensaiar? Nada. Nada. O que que tu leva positivo e negativo dessa fase, assim, pra tua vida? Na fase de quê? De música? Não, na fase da tua relação com teu pai. O que que tu acha que tu... Tu acha que tu poderia ter aproveitado mais? Como é que tu acha disso tudo, assim? Poderia ter aproveitado mais. Poderia ter ouvido mais ele. É ouvido o que fala? É. Poderia ter ouvido mais ele. Poderia ter aproveitado mais. Entendeu? Tu falou tudo aí. Poderia ter aproveitado muito mais. E hoje, assim, tu... Se tu pudesse dar um conselho pra alguém, velho, que tem pai, tem mãe, assim, o que conselho tu daria? Valorize seu pai. Valorize seus pais. Entendeu? É... Pai e mãe, gente, é um só. Entendeu? Valorize, porque quando perde, é barril. Você sente, rapaz, num dia eu nunca vou me esquecer, velho. Chorei igual criança. Chorei igual uma criança. Mas, graças a Deus, estamos aqui, né? Firme e forte. Vida que segue, né? O que fica é a saudade, o sentimento, as lembranças. E aí, o que não pode fazer? Vida que segue. E aí, quando foi que tu já começou a iniciar ali na música? Quando tu perdeu teu pai ali, tu trabalhou de alguma coisa, como é que foi? Na verdade, não. Por ordem cronológica, assim, da tua história. Não, assim que meu pai faleceu, eu fui logo morar com minha avó, né? No interior. Minha avó me... Tipo, fui morar com minha avó no interior. Aí, eu não trabalhava de nada, não. Entendeu? Minha avó e minha avó que me sustentavam. Mas, até hoje, eu moro com minha avó e minha avó. Entendeu? E aí, foi quando surgiu, né? A Brilhante, quando Deus colocou o Breno Nenhum, a Imagine na minha vida, né? Pra me fazer esse artista que eu sou hoje, Neto Brito. E aí, mudou totalmente a minha... A minha, tipo, minha realidade de vida, né? Mudou totalmente. Mas, Neto, nas redes sociais, principalmente lá no seu Instagram, se eu não me engano agora, tem um vídeo seu cantando pequeno ali. Eu acho que é uma música de Itairone, se eu não me engano. Alô, Porteiro, é. Alô, Porteiro. Como é que foi a gravação daquele vídeo ali? Rapaz, eu sempre costumava cantar no bar, né? Quando tinha muita gente. Aí, eu cantava pra ganhar dinheiro. Onde era esse bar? Ah, no bar da minha tia, Barca Savelha. Do lado da casa da minha avó. Aí, eu cantava, né? Pra ganhar dinheiro. Beleza, teve um dia que eu ganhei tanto dinheiro. Ganhei tanto dinheiro. Naquela época, tanto dinheiro. Eu ganhava dois reais. Por mim, dava dois reais, um real. Cinco reais, eu achava o máximo. Eu achava o máximo. Aí, teve uma vez que tava sem ninguém no bar. Aí, minha prima me chamou e falou, senta aqui. Eu não sei se foi ela ou foi Cacá. Não sei se foi Tatana ou se foi Cacá que me chamou pra fazer esse vídeo. Foi algum dos dois, não tô me lembrando agora. Que são seus primos? Só minha prima, que é Tatana. Ah, sim. É minha prima. Cacá é um parceiro que me ajudou também. Sou muito grato a Cacá. Um beijo, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, viu? Aí, eu sentei naquela cadeira. Aí, ele começou a gravar. Aí, eu comecei a cantar. Alô, porteiro! Aí, ele postou no Facebook. Foi Cacá mesmo. Foi Cacá. Ele postou no Facebook. Em poucas horas, um milhão de visualizações. Aí, pô, Taroni viu. Taroni comentou. Aí, foi aquele rebuliço, aquele burburio na cidade. E aí, foi uma loucura. Aí, daí que eu fui criando, né? Mais amor ainda pela... Que ano que foi que tu gravou aquele vídeo, mais ou menos? Quantos anos tu tinha? De uns seis, sete anos? Eu tinha nove anos ali. Nove? Nove anos. Oito ou nove anos. Ou seja, aquele fato aconteceu lá atrás. E olha o processo que teve. E daí, depois desse vídeo, a Recall foi lá. A Recall foi lá, levou o Taroni pra fazer uma matéria comigo lá no quintal. Lá no quintal mesmo de onde eu moro. Cantei com o Taroni. Eu acho que não foi no mesmo dia, não. Acho que foi no dia seguinte. Foi no Micareta de Feira de Santana. No trio. Aí, fui cantar com o Taroni. O Taroni me convidou pra cantar. Aí, eu cantei Morto de Vergonha. Aí, eu cantei. E daí, foi só progresso. Então, falando um pouco de quando a Recall foi lá na tua casa gravar. Fala um pouco dessa relação. Como é que foi naquela época esse episódio? Foi, tipo assim. O povo... Minha família, né? Minha família, eles articularam tudo com o Cacá. Cacá tem muito contato com esse povo. E Cacá, ele ligou. E fizeram, tipo, uma surpresa pra mim. Eu tava na casa do meu tio, nesse dia. Aí, chegou o Bucarivan. Lá no quintal, eu não sabia de nada. Eu tava lá na casa do meu tio, lá embaixo. Aí, o meu primo foi me chamar. Né? Minha avó tá te chamando. Aí, pronto. Eu sem camisa, descalço, de short, pequenininho. Aí, cheguei lá. Vi aquele monte de gente. Por causa de gente reunida. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí, eu sentei. Tipo, sentei não, minto. Eu entrei pra dentro de casa. Minha avó pediu pra eu vestir uma camisa. Aí, eu saí pro lado de fora. Aí, do nada, o cara era onde sai de uma van. Eu falei, misericórdia. Aí, fizeram essa surpresa. Mas, como tem no YouTube até hoje. Tem no YouTube até hoje essa matéria. Dava pra ver que eu tava muito tímido ali. Porque, talvez, se me preparassem antes, eu não ficaria tão tímido. Mas, pela época e pela tua idade, foi a coisa certa. Saiu um pouco bem orgânico também. Não sai aquela coisa engessada também. Foi, foi, foi. Sim, verdade. Eu acho que foi o natural, né? Foi. E aí, como é que foi o final desse episódio aí de vocês? Rapaz, aí... Graças a Deus, eu comecei a cantar. Tipo, eu cantei lá no... Lá na Ninará, tem um lugar que se chama Irará Café. Eu fiz um show. Fiz um show. Eu acho que deu umas 500 pessoas. Não, 200 pessoas. Eu acho que foi até mais de 200 pessoas. Ah, velho, foi uma loucura. Aí eu comecei a cantar. Primeiro show pequenininho. Eu cantei cinco músicas, foi o meu show. Fiz cinco músicas, eu fui embora. O ingresso era R$2. Eu mesmo que saia vendendo para o povo. Do R$2 lá no Cajueiro. Então a galera ali também já sentia o incentivo da tua parte também, né? De correr atrás de venda e tal, né? Já era uma criança bem... Bem para frente, né? Bem... Como é que se fala? É empreendedora? É, empreendedora. Aí, ó. Neto Brito, quando era criança, era empreendedor. Ah! Sim. E aí, hoje em dia, depois do sucesso, tu encontrou o Tayroni. Tu contou essa história para ele, ele relembrou, como é que foi? Rapaz, eu contei. Aí ele falou, não lembro o quê, rapaz, não lembro o quê. Tu cresceu, tá maior que eu, engordou. Mas ele já sabia que era tu quando vocês se encontraram? Quando, tipo, tu estourou. Porque com certeza ele te ouviu quando tu estourou, né? Mas ele, quando tu encontrou com ele, já sabia que tu era aquela criança ou não? Sabia. Sabia? Caramba! Sabia, porque a gente se encontrou, acho que foi em Itajaí, num show de Itajaí lá na Bahia. Que ele cantou, logo em seguida fui eu. Aí ele estava saindo para ir para outro show, estava chegando. Aí eu fui lá no camarim dele. Aí eu abri a porta do camarim dele e ele falou, ô Neto. Aí ele lembrou. Caramba, isso é massa. A memória é boa de chegar assim e falar, ô Neto. Mas ele já me acompanhava, né? Ah, nas redes sociais? É. Pô, interessante, velho. Ele já me acompanhava nas redes sociais. Quando eu lancei meu primeiro CD, eu acho que foi no primeiro ou foi no segundo? Foi no primeiro, que eu cantei Alô Porteiro. No primeiro, num pra encher e derramar 1.0. E ele começou logo a te acompanhar ali? Foi. Aí quando eu cheguei em Itajaí, num camarim dele, ele conheceu. Eu lembro desse pra encher e derramar 1.0. Eu não sei se o sócio me fugiu da memória agora. Quando tu for fazer o pré-lançamento desse álbum aí, tinha várias pessoas da tua família ali, todo mundo reunido, alguma coisa do tipo? Foi. 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 Eu acho que foi aquele vídeo ali que eu comecei a te acompanhar com a gente. Nossa, eu achei muito interessante aquilo ali, velho. Todo mundo ali reunido, todo mundo feliz ali. Aquilo ali é surreal, velho. E foi aquele vídeo que viralizou no TikTok. Porque tipo assim, postou esse vídeo. Beleza, postou. Do nada, começou a crescer. 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões. Aí começou a viralizar, entendeu? Eu comecei a ganhar seguidores no TikTok por causa daquele vídeo, entendeu? Ali foi o lançamento do pra encher e derramar 1.0. Que a gente fez uma resenha. Reuniu todo mundo ali do cajueiro, ali daquela comunidade. Aí começamos a ouvir o CD todo. E a gente gravou, fez uma resenha massa. Chororô, velho. Pô, então querendo ou não, o pessoal ali do povoado ali, todo mundo te apoiava, velho? Essa questão de ser músico, de ser cantor? Todo mundo. Caramba, velho. Isso é muito top. Porque às vezes você mora em um lugar que as pessoas não te apoiam. É verdade. Nem liga, né? O povo de Arara sempre, sempre me apoiou. Sempre. Tipo, eu postava um vídeo. Tipo, alguém gravava um vídeo meu. Teve um vídeo que eu tava sentado no passeio. Um boné branco, camisa do Bahia. Comecei a cantar aquela música de Eduardo Costa. Ainda tô aí. Aí, foi uma loucura. Todo mundo começou a postar no story, no estado. Só se dava esse vídeo no WhatsApp. Nos grupos. Então, sempre eu tive esse incentivo, né? Do meu povo de Arara. Minha família. Sempre tive esse incentivo. Então é por isso que tu fala que se considera iraraense, né? Certeza. Por esse e vários outros motivos também. Aquela cidade me representa demais. Eu amo aquele lugar. Eu amo aquele lugar. E hoje, né? Depois que tu chegou ao sucesso, faz turma aí por vários lugares. Aparece aí, já gravou vídeos importantes. Como é que o povo te vê hoje em dia na cidade? Tu é aquela pessoa que tem aquela mesma liberdade de estar saindo ali nos lugarzinhos. Sei lá, tomar um açaí, alguma coisa. Tu fica mais preso até por uma questão de se resguardar também. Rapaz, assim, eu saio, entendeu? Eu saio com o meu carro, eu saio. E, tipo, como tu falou aí, pra comer alguma coisa. Eu saio, tipo, vou comprar uma coisa. Eu desço pra comprar uma... Porque lá na Irará tem uma loja de salgado de um real. Ô, salgado. Me acaba. Por isso que eu tô gordo desse jeito. Olha, rapaz, a gente como a gente. O Neto Brito vai comprar, sai de casa e vai comprar salgado de um real. Ô, salgado bom. É em frente a uma escola, Joaquim. Em frente ao Joaquim. A propaganda aí. É, tá vendo? Aí eu me acabo vendo esse salgado de um real. Aí quando o povo me vê, às vezes fica com vergonha de pedir pra tirar foto, né? Fica com vergonha de me falar comigo, entendeu? Porque acham que eu não vou falar, entendeu? Tipo, pra não sufocar o artista como tá na moda agora, né? O povo ainda tem essa... Esse receio. É isso. De chegar até a mim pra pedir foto. Mas a gente que pede mesmo. Mas tu é tipo daquelas pessoas que gostam de conversar, que quando a pessoa chega pra tirar uma foto ali, tu vai lá, troca ideia. Rapaz, depende. Tipo, se eu estiver muito apressado, eu falo, tiro foto, pá. Beleza, falo, cumprimento. Mas se não, conversa, bato papo. E aí, quando é que tua carreira, Neto? Começou a ter uma projeção já ali dentro da Bahia, na tua região em si? Como assim? Quando tua carreira começou a andar já, depois do 1.0, como é que foi? Rapaz, eu não tinha noção de quem eu estava me entornando. Tipo, eu comecei a fazer vários shows, né? E comecei a fazer vários shows e adquirindo experiência. Adquirindo, tipo assim, eu fui me adaptando com aquele ambiente, entendeu? Porque era tudo muito novo pra mim. Nunca tinha feito um show, tipo assim, palco, grande prefeitura. Entendeu? E aí, no praxe e derramar 1.0, as prefeituras começaram a ligar. Entendeu? Aí eu ficava nervoso. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou falar o quê em cima do palco? Nunca cantei no palco de prefeitura. Aí, começou a surgir vários shows. Aí lançou o 2.0 e, graças a Deus, foi... Onde que foi o teu primeiro show e quando foi que tu fez? Meu primeiro show, nunca vou esquecer, foi dia 11 de novembro. Eu fiz... De 2023. De 2023, foi. Foi? Foi. Foi. De 2023. 11 de novembro de 2023, eu fiz dois shows nesse dia. Eu fiz oriçangas e irará. Oriçangas é pra dar uns quê? Uns 40k... Acho que é menos. Uns 25kms, 30kms de irará. Aí eu fiz essa dobrada. Levou-se o primeiro show. Aí, no segundo show, o primeiro show foi oriçangas, o segundo show foi irará. Rapaz, irará. Foi num bar. Foi num bar. Num bar de rai. Bar de rai. Meu primeiro show em irará foi num bar de rai. Tinha noção não, pô. Era carro. Tomava a rua toda. E aí... Ficava um formigueiro, assim, ó. E o povo tinha avisado a ele. Rai, não vai dar. Porque o espaço... Era... Maneiro, sabe? Não era tão grande. Eu sei como é que é. Aí... Pô, vai falar... Rai, não vai dar. Não vai dar. Aí ele... Quando viu, lotou. Lotou, lotou, lotou. Foi loucura. E a sensação do primeiro show, Neto? Como é que foi? Tu ficou muito nervoso. Como é que foi, assim, a ida do camarim até o palco? Eu não te conto, não. Antes de sair de casa, tomei três chás. Eu tomei três chás. Tomei três copos de chás. Eu tava tão nervoso. Eu deitei assim na cama. Meu Deus, eu vou infartar. O nervoso. Porque, tipo, eu nunca... Eu nunca tinha feito aquilo, entendeu? Nunca tinha... Nunca tinha vivido. De subir no palco e cantar pra aquela multidão ali, né? Isso. Nunca. Aí, nesse dia, eu tomei três copos de chá. Minha vó me deu três copos de chá. Falei... Ô, Neto, se acalma. Vai dar tudo certo. Aí, quando eu fiz o primeiro show em Oro e Sangue, eu fiquei mais tranquilo. Mas, quando chegou o Irará, bateu o nervosismo de novo. Porque eu vi aquele mundo de gente. Eu falei... Misericórdia. Sangue de Cristo e poder. Eu acho que, pra tu, também, o mais difícil nessa questão é que o segundo show, praticamente, é o primeiro também, né? Já que é na mesma noite, tu fez na tua cidade de Natal. Então, assim, a preocupação na cidade de Natal... A responsabilidade era a maior. É, a responsabilidade era a maior. De você entregar um show massa. Isso. Mesmo sendo a primeira vez, você fazendo, você entregar um show massa. Que o povo... O povo gostou, entendeu? Graças a Deus, o povo aplaudiu, sempre apoiou. E, desse dia pra cá, foi só, graças a Deus... Só glória, né? Só glória. E aí, depois do 1.0, veio o... O 2. O 2. O 2, o 3... Agora tá no qual, né, Natal? No 4.0. 4.0. 4.0. E de todos esses álbuns teus, do 1.0 até o 4.0, qual deles, tu acha que foi o melhor, na tua opinião? Rapaz, o 1. O 1. Eu sempre vou falar isso. Sempre vou falar isso. O 1.0, ele me cativou, porque, tipo assim, foi um misto de sensação, entendeu? Eu, primeira vez no estúdio, gravando, aquela responsabilidade pra gravar, aquele de pegar música, aquele de pegar letra, e aquilo ali foi me cativando, me cativando. Por isso, esse é um dos motivos também que eu acho que o 1.0 foi o melhor. Qual foram as músicas, assim, do 1.0, assim, do repertório, assim, que tu acha que bateu mais? Foi Canudinho. Oh, vontade de ser esse Canudinho. Me usa. Então me usa, rasga a minha blusa. É Canudinho, me usa, mande um oi. Mando um oi aí pra eu ver, ela falando com você. Essa também bateu bastante. Essas três foram o carro-chefe do 1.0. Eu acredito que sirva. E, Neto, eu acho que o mais interessante... E tive que bater palmas junto. E na boca de outro, na vida... Essa também bateu. E o que eu acho mais interessante, que no teu primeiro álbum, as pessoas que estavam por trás de tu ali, fez algo muito bacana, é que ao invés de ele lançar só o álbum na sua música ou no YouTube, eles foram lá e gravaram o álbum audiovisual. Porque aquilo ali, pra mim, foi Nova Dor numa rocha. Rapaz! Ó, BCG. Tipo assim, eu gravei no estúdio, tipo, não ia. Não ia ter audiovisual. Não ia. Tipo, acho que foi um dia antes de lançar que Breno, Breno, me mandou mensagem. Bora gravar. Nenhum quer gravar com tu audiovisual. Eu falei, o que é isso? Audiovisual, ele vai gravar. Tu vai dublar. Entendeu? Tu vai dublar. Porque tu já tinha botado a voz no estúdio. A voz já tava gravada, já tava tudo certinho. Aí você só vai dublar pra postar o audiovisual. Aí, foi daí que eu gravei o audiovisual. Foi tudo em cima da hora. O audiovisual foi em cima da hora. Foi repentino. Mas a gravação no estúdio foi bem antecipada. Eu achei a questão daquele audiovisual muito interessante. Porque tu era um artista que estava começando naquele momento. Praticamente ninguém te conhecia. E quando tu começou a crescer, as pessoas começaram a conhecer tanto tua voz como tua imagem ao mesmo tempo. Então assim, assimilou muito rápido, né? É. Meu povo é barrilha. Breno, imagina. Máximo respeito a eles. Né? Toda a questão que sempre a galera elogia bastante é tua voz. Por que tu tem uma pouca idade. E na questão da tua idade vai passando, a voz vai mudando um pouco. Tua voz aí já começou desse jeito até às vezes atuais. Tem praticamente o quê? Mais de ano de carreira já, né? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Tu tem essa... Tiro já fez. Rapaz, a gente já... Não, vai fazer amanhã. Hoje é 25, né? É. Vai fazer amanhã. Aí sim. Amanhã, dia 26 de outubro, foi o lançamento do Preenchidermar 1.0. Olha aí. A comemoração, hein? E aí? Tu não tem essa preocupação, senão, de tua voz mudar um pouco? Ou tu acha que não corre esse risco de tipo de mudança? Rapaz, eu acho que pode mudar. Eu acho que pode mudar. Porque mudou quando eu era pequeno, porque minha voz era bem aguda. Minha voz era bem aguda quando eu era menor. Agora não é mais como antes, né? Bem aguda. Agora já é um pouco mais grave, mas ainda é aguda. Não sei se pode mudar. É, se mudar, vai mudar pra melhor. É. E outro fato também que chamou atenção recentemente nas redes sociais. Inclusive, eu até postei esse vídeo. Foi que você tava de bolar quando viu o minicinho, o toque 10, chegou na sua casa. Não foi recentemente, não. Mas tem uns meses, né? Sim. Como é que foi aquele fato ali que aconteceu com vocês? Na verdade, eu já sabia que ele ia pra lá. Pra tua casa. Entendeu? Tipo, só eu sabia. Ninguém sabia. Ele ia pra lá... Não. Eu sabia e minha prima também sabia. E minha tia sabia. Que ele ia pra lá e comeu uma galinha. Galinha do quintal. Aí ele foi. Comemos essa galinha. E aí, de noite... De nada, começou a encher. Começou a encher. O pessoal soube, né? Que ele tava lá. Aí começou a ir. Aí do nada a gente pegou um paredão. Microfone, teclado, guitarra. Aí começou a cantar. Tu até apostou, não foi? Eu apostei. Eu apostei esse vídeo. Achei massa. Tem uns... Cinco meses, quatro meses por aí. Massa, velho. E como é que é a tua relação com o minicinho, o toque 10? Ah, o minicinho foi um cara que ele... Eu devo muito àquele cara. Ele que... Ele acreditou em mim, né? Desde o início. Uma música que o meu sim gostou do Preenchido do Irmão 1.0, que ele se interessou, de fato, foi Miúza. Miúza. Ele gostava muito de Miúza. E aí ele começou a se interessar, entendeu? Pelo projeto. Começou a se interessar pelo... Aí ele entrou pra sociedade. Aí até hoje, graças a Deus, é um cara que me ajuda muito, né? Na música. Sou muito grato a ele. Miúza, um toque 10. Ele te dá muitos conselhos, né? Ou vocês não têm esse tempo, assim, de conversar muito? É. Tipo, teve uma vez que eu falei pra ele... Uma vez que eu botei mensagem pra ele, eu falei bem assim... Porque eu sempre tive esse... Tipo, eu não sempre tive. Porque o povo falava... Ah, você canta, mas não compõe. Aí eu falei... Pô, velho, eu vou tentar compor. Porque Miúza é compositor também. É, Miúza compõe bem pra caramba. Deixei bairro na caneta. Aí, um dia eu tava lá e falei... Eu vou compor agora. Peguei um caderno. Peguei uma caneta. Falei... Véio, por onde eu vou começar? Aí eu mandei mensagem pra ele. Falei, Miúza, o que é que tu faz antes de começar a compor? O que é que tu faz? O que é que tu pensa? Tu vê alguma coisa? Tu pensa? Tu já viveu alguma coisa? Eu já mandei pra ele. Rapaz. Ele mandou um áudio pra mim. Na verdade, eu não escutei esse áudio ainda. Não escutei esse áudio ainda, não. Mas eu mandei essa mensagem pra ele de madrugada. Sem ter o que fazer, eu falei... Eu vou compor. Mas tu não sabe qual foi a resposta dele, velho? Não, porque eu não ouvi, pô. E por que tu não ouve, velho? Ô, velho. Tá com medo de Miúza? Eu sou ruim de celular. Mas tá com medo de Miúza não te ditar na resposta? O áudio era grande, né, tu? Rapaz, eu não sei nem te dizer, viu? Eu só sei que ele mandou o áudio. Entendeu? Eu sei que ele mandou o áudio. Agora eu não ouvi. Eu vou até ouvir. Depois eu gravo um vídeo pra tu pra te falar. Eu vou postar esse código que eu tenho que saber o que foi que... Porque pelo tamanho do áudio... Tipo assim, às vezes a gente manda uma mensagem pra alguém e quando a gente vê que o cara... E não foi só um, não, viu? Ai, ai, ai. Não foi só um, não. Eu vou falar, ô, Miúzinho, faça o favor aí de ajudar a Neto. Boa, vou até olhar bem lembrado, pô. Ei, tipo assim, a gente tá conversando com alguém no WhatsApp, pô. E quando o cara manda um áudio de dois, três... Dois, três áudios de um minuto, o cara pensa que ele tá falando alguma coisa de errado. O cara, pra não se frustrar, fala, não, eu nem vou responder isso aqui. E outra, fala a verdade, não seja sincero. Quando alguém manda um áudio grande pra você, você ouve tudo? Não ouço, não ouço não, velho. Rapaz, dá uma preguiça, velho. Eu boto nos dois, nos dois por cento ali. Que nada. Não, tu ouve os áudios. Rapaz, eu ouço, eu ouço. Entendeu? Mas, tipo assim, nunca ouço tudo. Quando é grande, quando é grande, entendeu? Aquela pessoa que tem uma maneira de mandar áudio grande, dá uma preguiça no meio do áudio, dá uma preguiça. Falei, ah, não gostava. Nem no dois, né? Tu não coloca? Eu não gosto, não gosto. Não gosto, não. Eu não entendo nada. Fala rapidão, eu não entendo nada, não. É melhor mandar quatro áudios de 30 segundos do que mandar um de dois minutos, não é não? Falou tudo aí. Falou tudo aí. Gente, pelo amor de Deus aí. Mande logo escrito lá, ó. Faça um texto. Sabe o que eu faço? Tem uma inteligência artificial no WhatsApp que você pega o áudio e você manda pro contato da inteligência artificial. Ele vai lá e transforma o áudio em mensagem. É mesmo? É, eu faço isso no meu. Rapaz, não sabia disso não. É a atualização nova do WhatsApp? Não, é uma inteligência artificial que você baixa e faz isso. Pra você não ouvir áudio. Às vezes você tá ocupado no que ouve o áudio, você vai lá e manda o áudio pro... Rapaz, mas eu comi um sapo. Eu tô com aceito de dar desgrama. Isso é ditado de nós da Bahia, mano. É, massa demais aí. Top. E hoje, Neto, quando tu veio pra ser a tua primeira turnê aqui em São Paulo, o que é que passou na tua cabeça, velho? Que na época tu tinha menos de um ano de carreira cantando profissionalmente, tu já veio fazer uma turnê aqui, né? Bem menos. Rapaz, ali foi... Eu... Assim... Eu não fazia ideia do que tava acontecendo, entendeu? Quando eu cheguei aqui e vi a recepção do povo de São Paulo. Tipo, eu falei, pô, velho, será que o povo lá em São Paulo me conhece? Eu ficava assim na minha cabeça, né? Eu vou fazer esse show lá. Será que alguém me conhece lá em São Paulo? Ah, e quando eu cheguei aqui eu me surpreendi, pô. Me surpreendi. E principalmente na Arena Sertaneja. Sabe onde é? Eu sei, Arena Sertaneja. Rapaz, aquilo lá ali, velho. Aquilo ali me motivou bastante. Aquele povo perfeito. E aqui só mais no destino, né? É, mas mesmo assim nem todos os cantores que é bem impressionado, não. Por exemplo, eu fui no show teu lá no Good Show. E quando tu saiu do palco, o elogio da galera no outro dia foi... Surreal todo mundo falando do teu show, velho. Foi no Good ou na Usna? Não, eu tô falando... Fui no Good, que a galera tava elogiando bastante. Só que um dia antes tu tinha feito na Arena Sertaneja. Ah, foi mesmo? Eu lembro, 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 lembro. Que a galera tava elogiando bastante o show que tu fez na Arena e no Good também, velho. Então, surreal, né? Eu lembro. Foi. Aí eu voltei lisonjeado, né? Voltei pra Bahia lisonjeado. Voltou grande, né? Mas, grato a Deus por ele ter feito essa virada de chave, né? Na minha vida. E... Amo cantar aqui em São Paulo. Amo cantar aqui. Hoje vai ser massa. Tô ansioso já pra cantar lá em CT. Tu gosta muito de cantar assim, né? Tu fica ansioso mesmo? Como é que é, velho? Quando tu tem algum show em algum lugar, tu fica ansioso, 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 ansioso. Antes eu ficava, agora eu não fico mais, não. Tipo... Na Bahia. Na Bahia tu não fica mais. Mas quando eu vou fazer turnê assim fora, eu fico. São Paulo, Maranhão, Espírito Santo... Rio, no Rio? Rio, Santa Catarina. Eu fico bastante apreensivo. A galera do Rio também te abraçou bastante, né? Fui. Vou tocar lá em dezembro. Dezembro. E graças a Deus já tá um burburinho lá na... Acho que é em Macaé. Em Macaé. Lá em Macaé. No Rio de Janeiro. Então é massa. Vai ser massa. Aquele cara que só contava dentro de casa, tipo, no chuveiro. No chuveiro, né? O cara... Deve ser algo incrível, assim, passar na cabeça do cara. Demais, demais, demais. É uma coisa muito louca, muito... Coisa de Deus mesmo. Coisa de Deus. É coisa do céu. Neto, hoje em dia o que vem rolando muito nas redes sociais e vira e volta, viraliza um corte, é que muitos cantores, quando vai cantar no palco, tem alguns que se incomodam com a questão dos fãs, que jogam o celular em cima do palco, joga ali pra tirar foto. Muitas pessoas não curtem muito, mas vai lá e tira a foto. Já outros não curtem nem tiram, velho. Como é que é a tua relação com os fãs nessa questão ali na frente do palco, jogando o celular em cima ali pra todos tirarem foto? Rapaz, eu pego, né? Eu pego, não vou deixar lá no chão, eu pego. Eu pego e tiro foto, mas tem rede que não tem limite, não, pô. Joga toda hora, toda hora aí. Mas tem hora que... Mas tu acha que de uma certa questão ali atrapalha o show? Não. Não? Não. Atrapalha, não. Tipo, com excesso, atrapalha, entendeu? Mas tipo assim, um ou outro não atrapalha, não, de boa. Já teve alguma história, alguma ocasião que aconteceu alguma coisa bem estranha, assim, de tipo, tu tá no palco ali, alguém jogar o celular, pegar no teu rosto, alguma coisa do tipo? Já aconteceu uma coisa bem estranha. Não foi do celular, não. Tá preparado pra ouvir? Oxe, agora mesmo. Preparei os ouvidos. Fui lá em... Eu não sei o nome da cidade, pra lá na Bahia. Eu não sei o nome da cidade, não. Eu tava cantando do nada, né? Beleza, tava cantando de boa. Do nada, eu virei as coisas pra beber água, voltei. Aí, do nada, uma mulher jogou uma calcinha. Uma mulher jogou uma calcinha em cima do palco. Na verdade, foi em cima do palco, garrão aqui em mim, aí eu peguei. Entendeu? Eu guardei, botei no bolso. Rapaz, quando eu cheguei em casa, minha avó me escurou em uma boa. Tua avó? Minha avó. Minha avó me escurou, meu avó. Minha avó, de que é essa calcinha, né? Que veio no teu bolso. Eu falei, ah, meu, foi da fã. A fã que ele jogou. Guardei. Eu falei, o quê? Jogar fora? Tá guardado até hoje, né? Tá. Tá, sim. Conte essa história direito, mas tu guardou mesmo. Guardei, pô. Guardei. E se essa porra tivesse usada, pô, a menina não chorou ali os anos? Oxe, olha ele, velho. Não. Tá vendo, eu vou jogar fora. Não pode jogar fora, não. Pode dar presente de um fã. É. Pode não. Não, tu é duro. Tu levou pra casa e ficou cheirando. Igual no Brasil. Igual no Natal. Ai, cara. Ficou cheirando, né, caralho. Ai, isso é uma grácia. Essas histórias aí, bizarras demais. Demais. Mas tu é aquele cara que respeita muito tua avó nessa questão assim, velho? Respeito. Minha avó e meu avô. São duas pessoas que eu tento manter o máximo de respeito. Nem responde eles assim. Eles brigam com tu de alguma forma ou tu é aquele cara bem responsável? Rapaz. Às vezes minha avó briga pelo fato das minhas roupas. Não é que eu deixo tudo à toa. Então você é desdechado. Eu deixo minhas roupas tudo à toa. Meu avô me escuramba. Meu avô fala, Neto, meu filho, não perde mais tua roupa porque já perdi tanta roupa aí. Perdi tanta roupa. Meu avô fala, e ela sabe das minhas roupas mais do que eu. Acredito, hein. Ela sabe das minhas roupas mais do que eu. Ela falou, Neto, qual é a tua camisa listrada? Falei, meu avô, que camisa listrada? Aquela que você ganhou, que você levou pro show. Falei, ah, meu avô, não lembro não. Lembro não. Tem quantos anos teus avós, né? Minha avó tem meia sete. Sete, e meu avô tem setenta e três. Caramba, tão bem idosos já, né, velho? Já levou ele pra algum show, já? Já, lá e lá, ele foi na lavagem, na lavagem no São João. Os doze, todos foram. Deve ter ficado orgulhoso pra caramba, né, velho? Minha avó, depois que perdeu o filho, né, meu pai, ela agora tá bem emotiva. Qualquer coisa você emociona. Qualquer coisa você emociona. Qualquer besteira, ela tá chorando. Meu avô, ele é, tipo, emotivo, mas ele se controla mais, tá? Acho que é pro lado homem, assim. É, o lado, né, o lado mais lindo, mas ele também é bem emotivo, mas ele se controla mais que ela. Neto, nesse, mudando de assunto um pouco, nesse São João agora de dois mil e vinte e vinte e vinte e vinte, você foi considerado aí como uma revelação do Arrocha, né, velho, no São João. Como é que tu aceitou isso e como foi a relação ali dos teus shows? Tu fez mais de quarenta shows, né? Foi quarenta e seis. Quarenta e seis shows, show pra caramba, né? Rapaz, foi uma loucura, velho. Foi uma loucura aquilo ali. Mas eu tava vivendo o que eu sempre pedia a Deus, né? Tava vivendo o que eu sempre pedia a Deus, que era cantar, fazer vários shows, cantar pra várias pessoas, mostrar meu talento, mostrar o dom que ele me deu, né? E aí, teve um dia que foi quatro shows. Que nesse dia, que um desses shows eu contei até lá em Irará. Rapaz, foi uma loucura, velho. Foi uma loucura, uma correria pra lá, uma correria pra cá. E, tipo, não dava nem pra atender os fãs direito, entendeu? Atendi alguns, outros ficavam chateados porque não eram atendidos, mas tinha que compreender, né? Que tinha que ir pro outro show. Aquilo ali foi um marco na minha vida, né? São João de 2004. Quarenta e seis shows. Cara, como é que é fazer quatro shows numa noite? Véi, é bem complicado. Você tem que ter muito preparo. Não é tanto que eu viajei com fone, né? Pro, pro... Pro... Pro essa maratona de São João. Quero mandar até um abraço aqui pro meu fone. Tauã. Melhor. Tauã. É... Eu viajei, né? Ele... Ele me acompanhou em todos os shows de São João. E... Eu tenho certeza que ajudou bastante. Ajudou bastante. Ele... Eu acho que o fone é essencial na vida de todo artista, né? Principalmente quando vai fazer uma maratona de show, assim, tipo, de dez, quinze, vinte. Aí tem que ter um acompanhamento, de fato, de um fono. De um fonoaudiólogo. Tu, antes ali de fazer esse show, tu não tinha, tipo, um... Não é que é um preconceito, mas tu falava assim, ah... Falava assim, né? Tô, vou botar um fono. Ah, pra que fono? Tu não tinha isso, não? Tinha. Tinha. É porque pra gente que não entende, meio que não... Tinha falado, rapaz, eu não preciso de fono, não. Pega o princípio de fono, eu canto de boa, não sinto nada. Mas teve um dia, logo quando eu comecei, eu ficava rouco. Nesse dia, 11 de novembro, eu fiz dois shows, que foi Horiçangas e Irará, como eu falei com você aqui. Eu... Eu fiquei rouco, pô. Eu fiquei rouco. Tu não entendeu nada? Foi, porque, tipo, eu cantei duas horas em cada lugar. No Horiçangas eu cantei duas horas, em Irará também eu cantei. Eu acho que foi mais de duas horas em Irará. Aí, fiquei rouco demais, entendeu? Aí, tinha que ter uma... Tinha que ter. É que muitos artistas, a galera não liga, velho. Ainda mais quando a gente é novo, pô. É verdade. Eu achava que eu não precisava, não, mas... Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Na primeira turnê que tu veio aqui em São Paulo, você não fugiu da mente, tu tinha dois backs. Hoje tu tem um, né? Tá com um ou tá com dois backs ainda? Dois, pô. Tá com dois? Dois, porque tem um que faz o violão e o back. Ah, entendi. E o outro é só o back. Ah, entendi. Quando da vez que eu vim pra cá, foi uma menina e um menino. Isso. Aí, hoje, o violão, ele faz essas duas funções. O violão e o back, tem o cara que já sempre... Chiclete. Chiclete Beto Santana. É gente boa aí pra caralho. Mas tu acha que os back ajudam? Encorpa mais, né? Encorpa mais a voz do artista, na minha opinião. Ajuda bastante, entendeu? Poupa mais a sua voz, entendeu? Mas eu sou aquele cara que não gosta de parar de cantar. Eu quero cantar. Então, não faz diferença. Hoje em dia, teu show tem duração de quanto tempo, né? Uma hora e meia. Uma hora e meia? Uma hora e meia do show. Às vezes, reduz um pouco por conta de horário, de dobrada. Tô muito apertado. Mas, normalmente, o meu show é uma hora e meia. Massa demais, velho. E hoje, velho, depois que... Tua infância não foi uma... Foi uma infância boa, mas como tu teve muitos empecilhos, teve algumas partes ruins. Hoje, tu consegue ajudar a tua família, assim, de certa forma? Mas sim. Sim, né? Eu, às vezes, eu... Tipo, teve uma vez mesmo que eu dei uma mesa à minha avó, né? Uma mesa à minha avó, o fogão à minha tia, né? E sempre, quando eu puder, eu vou... Ajudar. Que tiver o meu alcance, vou ajudar, sem dúvidas. É porque hoje em dia, também, tu tá querendo mais, tipo, focado mais na tua carreira e ter mais uma projeção, né, Neto? Entendeu? Não é nem por dinheiro, não é nem por nada. É pra mostrar mesmo, pra crescer como... Como artista. Como artista. Pra ter isso aí. E o que é que tu tá achando do atual cenário do Arrocha, nos dias atuais? Rapaz, eu fico tão orgulhoso, véi. O Arrocha crescendo, tendo visibilidade, entendeu? Eu fico orgulhoso por eu estar cantando esse gênero que eu amo demais. Que gativa qualquer um. O Arrocha não é bom, não, eu falei. Não, o Arrocha é vida. Tudo que você coloca, tipo assim... Você pega aqui um... Até um pagode, se você colocar Arrocha, fica bobo. Até um funk, você vai dar um funk, aí você botar Arrocha, fica bom, pô. Samba também. Fica bom. Neto, e na questão das gravações nos seus álbuns, você sempre faz muitas regravações. Já teve algum problema pra você, regravações? Não teve. Ah, abriu. Teve muito, véi. Teve. Tipo, vários strikes no canal do YouTube, caiu. Dois tristes. Dois tristes. A gente teve um strike de dois tristes. Foi outra música mesmo. Tive que bater palma, também, né? Deixa eu ver qual foi a outra. Deu um branco agora na mente. Mas teve mais uma. Mais três músicas. E tipo, se caso eles derrubassem mais um, tivesse mais um strike, eu poderia perder até minha conta no YouTube. Aí, a gente evita o máximo, agora. Ou conversar com o compositor, negociar e tal. Na época que essas músicas caíram, você não ficou muito chateado, não? Como é que ficou a tua cabeça nesse momento? Rapaz, eu fiquei, tipo assim, pô, véi. Sem entender, né? Aí, quando o Breno falou, rapaz, se der mais um strike, pode cair teu canal. Eu falei, misericórdia. Tá amarrado, tá repreendido. Ô Neto, é por isso também que nesse novo álbum agora que você lançou, você tá gravando algumas músicas autorais? Isso. Faço boa sorte, tenho medo. Essa tenho medo é muito boa, velho. É boa, né? É boa demais. A música é boa pra caramba. Porque eu tenho medo. Essa música é boa demais. 4.0, Neto Brito, pra encher e arramar. Disponível em todas as plataformas digitais. E o Neto Brito, que está vindo por aí com novos projetos, tu pretende lançar mais músicas autorais? O que é que tu tá, assim, conversando com a tua equipe nessa questão? Rapaz, vai vir um CD aí. Só música antiga. Antiga. Só música de corno. Eu sei que tomar cachaça pra você se desgraçar na cachaça. Ah, esse CD que vai vir aí, meu amigo. Ê, prepara o fígado. Tá prestes a ser lançado, Neto? Eu ainda, tá, praticamente, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Daqui pro final do ano ele sai. Daqui pro final do ano. Neto, recentemente você gravou meio que um áudio visual em sua cidade natal ali, não foi no mês de... Foi 4.0. Não, eu tô falando antes disso, você não gravou um ao vivão, não foi? Sim, sim. Teve um ao vivão, não foi? Foi o show da lavagem. Da lavagem. Foi o show da lavagem de irará. Aí, minha equipe aproveitou pra fazer, porque a expectativa tava grande, né, na cidade. Aí, o meu pessoal, né, a parte da produção aproveitou pra fazer esse ao vivão, que é o nome do... Do álbum, né? Sim, é ao vivão. Ao vivão da lavagem de irará. E até então, você sempre grava mais essa questão de audiovisuais. Tu pretende lançar um DVD maior, aberto ao público, algo do tipo? Uma fé em Jesus. É isso aí. E você é meu convidado. Aí, eu já tô lá, tá lá. Pra cobrir. É, porque é massa, velho, lançar um projeto assim, né? Porque os audiovisuais é muito bacana também, né? Mas gravar um DVD, eu acho que é um divisor de água na vida de qualquer artista. Pois é, é um sonho meu também, né? Tipo, de gravar um DVD top, estrutura perfeita, com atrações de peso, sabe? Ah, atração. E o que na tua carreira, assim, velho? Tu pretende mais, focar mais, tipo, numa rocha? Ou tu pretende ir também pro lado sertanejo um pouco, colocar a banda completa? Rapaz, a rocha, sempre a rocha. Mas o teu sonho, assim, de carreira, assim, qual que é, velho, assim, por exemplo? Assim, é permanecer nesse ritmo, é uma rocha, mas como você falou, banda completa. É meu sonho, é meu sonho ter uma bateria, ter uma banda completa, completa, 100%, 100%. Mas vai chegar em nome de Jesus. Tu acha que tu colocar a banda completa não vai perder um pouco da identidade Neto Brito? Rapaz, acho que não, pô. Acho que não. Posso estar errado, né? Posso estar errado. Mas, na minha opinião, acho que não. Acho que não perde, não. É, porque também já tem uns outros artistas como o Pablo, Tayroni, Unha Pintada, isso tem banda completa, né? Sim. O Inácio também colocou recentemente. E Pablo, antes, ele era... Só o teclado, né? O teclado e o ritmo do teclado. Hoje tá com bateria, banda completa. Banda completa. E pra mim não fez diferença. Tayroni também, pelo mesmo caminho. Neto, nas tuas músicas, assim, tu... Quando tu vai lançar um projeto, o Neto Brito em si, a pessoa profissional, tu puxa mais pro lado de Pablo, do lado de Tayroni. Como é que tu se encaixa, assim, ou tu não procura assistir nenhum desses artistas pra não tá pegando referência? Rapaz, eu sempre tiro como referência Pablo e Tayroni. Eu sempre ouço mais, né? Eles dois, assim. Os três, na verdade. Pablo, Tayroni e São Mano Salles. Mas, tipo, de ouvir, é Pablo e Tayroni. O que é que tu pega de cada um deles ali pra tua carreira, assim? Rapaz, eu pego... O de Tayroni tu pega a X e o de Pablo tu pega a... De Tayroni. Rapaz, eu gosto muito do... A voz de Tayroni, ela é encorpada. A voz de Tayroni é encorpada. Um grave bonito. A voz de Tayroni tem corpo, né? Aí eu fico assim, pô. Eu pego também essa referência. Essa referência. Os tons altos, entendeu? As músicas altas. Tipo assim, que puxa mesmo, sabe? Eu gosto dessa parte também. Entendeu? Aí eu vou... Mesclar os dois ali e fazer o conjunto, né? E já que você não falou de Silvana, de Silvana tu pega o repertório, pô. É, que é top também. Que é top também. O bicho tem o repertório massa demais. A Silvana é mais diferenciado. Diferenciado, diferente dos iguais. Massa demais, é. Hoje, querendo ou não, também o Arrocha de Sergipe também cresceu bastante, né, velho? Ultimamente, né? O Arrocha de Sergipe, né? Sim. Vem se destacando bastante. Sergipe é Aracaju, né? Aracaju. Aracaju que é Devinho, Natanzinho. Devinho, Natanzinho, Liene Show. Unha. Unha. Tem muita gente lá, né? Muito... Uns artistas fodas lá. O que é que tu acha do... Tu acha que hoje a Bahia deixou a desejar nessa questão dos artistas... De surgir mais artistas da Bahia e vir surgindo muito de Sergipe? O que é que tu vê essa relação assim? Eu acho que... Rapaz, é, pô. Pô. Assim... Porque, tipo, uma das coisas que eu sinto constantemente quando eu tô conversando com as pessoas, me lembro da música... O último artista da Bahia a se destacar, tipo assim, algum novo foi tu, velho. Sim. Tem também... Milcinho, né? Milcinho... É, mas tipo... O Nath também é de Sergipe, né? É. E tipo, Milcinho veio ali em 2019, 2020. Foi na pandemia. É, e tu, tipo, de dois anos pra cá, da Bahia só surgiu praticamente tu. Aí os outros que surgiram, agora até a galera de Aracaju, de Sergipe, lá. É isso. É isso. Eu sinto falta também, sabe? De um artista da Bahia se destacar. Se destacando mais, né? Se estourar. Não que haja essa competição, mas acho que também eu vejo que a Bahia, não que perdeu o espaço, que não existe esse negócio de perder o espaço, mas ultimamente eu acho que tá deixando a desejar na questão de revelar novos artistas, né? Mas é tudo no tempo de Deus. Deus sabe de tudo. Eu acho que ultimamente Sergipe tá comandando... Sergipe é... E um fato muito interessante, que inclusive eu tava conversando com o Silfala recentemente, é que os artistas de Sergipe tocam na Bahia. Não, o Silfala é da Bahia, né? O Silfala é da Bahia. É, tem o Silfala também, aí ó. Vou lembrar. Silfala. Só que a galera da Bahia não faz show em Sergipe, macho. Tu já viu isso aí? É isso. Mas a galera de Sergipe faz show na Bahia. Faz mais na Bahia do que no Sergipe. Tu já fez algum show no Sergipe? Não, eu fiz uma parte passando um DVD de Devinho. Mas nunca fez um show. Nunca. E engraçado que lá a galera gosta muito do Arrocha. Gosta. De verdade. Não, é tipo, é um fato meio que curioso, né? Da galera da Bahia, do Arrocha, não fazer show em Sergipe. Uma das hipóteses, assim, que eu tenho, é que como a Bahia é maior na questão de expansão de cidades, que tem 417, 400 e outras cidades, possa ser que o mercado da Bahia é muito mais aberto do que de Sergipe, que eu acho que é menos de 100 cidades ou recente de alguma coisa, né? Não sei nada disso aí, que eu não sou bom em geografia, não. Se fosse matemática. Geografia, eu sou péssimo. Ei, Neto. Mas é isso, velho. Eu queria te agradecer aí pelo bate-papo. Bate-papo bom, velho. Eu pensei que o bate-papo ia dar menos de 30 minutos aí. Deu quanto? Deu mais de uma hora, já. Deu quase uma hora aí. Quase uma hora? Quase uma hora. Pô, passando... Na primeira entrevista que nós fizemos, tu era bem tímido, pô. Tu não conversava nada. O que dia? Na primeira entrevista que eu fiz com o Tito, nos trabalhos, hein? Graças a Deus, eu tô perdendo um pouco dessa timidez. Eu tô perdendo porque tem que perder, né? Tem que... Tem que perder um pouco da timidez porque a galera te auxilia muito nisso. A galera da tua produção fala, Neto, ó, vamos se desenvolver aí, velho. Pegando no meu pé, rapaz, perca essa timidez. Você solte, entendeu? Grava as histórias. Mas tu faz um monte de histórias, né, no Instagram. Bom, graças a Deus. É bom pra cara que... Perto do mano, por loja. Tua prima lá que fica sempre com ela também, né? É tua prima que tu mostrou nos stories? Prima, é. Prima. Eu isso sempre direto. Eu vou falando todas as vezes, né? Eu gosto. Ah, é isso aí. Mas é isso, pô. Eu queria te desejar sucesso aí na tua caminhada. Tudo, irmão. Obrigado. Então, no próximo episódio que nós formos fazer aí, já sei... Vai estar estourado mais no Brasil. Ui, no nome de Jesus. Gratidão, irmão. Isso foi... Tá aqui, né? Nesse podcast maravilhoso, nesse bate-papo. É muito importante pra mim. Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade. Deus abençoe. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto, tamo junto. É isso, rapaziada. Mais um episódio do nosso podcast. Gratidão a todos vocês que assistiram até aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, hein? Tamo junto. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, hein? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Obrigado.